Você achou que não ia ter tag literária de terror? Pois é. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e eu e a Mel criamos essa tag literária pra gente criar juntos o livro de terror perfeito que consiste em alguns elementos que a gente precisa pegar de outros livros pra juntar tudo, fazer quase um Frankenstein e criar o livro de terror perfeito. Vamos lá porque ao longo do vídeo você vai entender melhor. E o primeiro elemento que você tem que escolher é o lugar. Então, onde vai ser? Vai ser uma cidade? Vai ser uma floresta? Qual ambientação a sua história vai ter? E eu acabei escolhendo a ambientação do livro Um Menino que Desenhava Monstros. Esse livro, ele tem uma ambientação muito incrível porque é tudo muito branco, como é a capa, tudo muito frio, tudo muito gelado. Então, essa seria a ambientação do meu livro perfeito, do meu livro de terror perfeito. O segundo elemento que você precisa escolher pra construir o seu livro de terror perfeito é o monstro, a entidade, o vilão, a coisa ruim, o demônio, o que seja. Escolhe aí porque vai ser isso aí que vai atazanar a história do seu livro. E eu escolhi a Catherine Van Wheeler da história Hex e essa é uma bruxa que vive no século XXI. Então, ela é uma bruxa que fica aí entrando em umas casas, ela aparece num quarto, aparece perto de um abajur, ela tem os seus olhos e sua boquinha costurada e os seus bracinhos e perninhas estão amarrados ali, acorrentados, na verdade. Então, ela seria o meu monstro, a minha entidade, nem sei como nomear a Catherine. O terceiro elemento que você precisa escolher seria o protagonista, a pessoa que vai solucionar o problema ou que vai morrer. Nunca se sabe, né? E eu acabei escolhendo o Padre Cipriano de Deuses Caídos. Eu sempre falo desse livro pra vocês e vou continuar falando até que vocês todos leiam. Então, caso você queira conhecer a história desse livro, vou deixar aqui nos cards pra você entender um pouquinho melhor por que que eu amo tanto essa história. E seria o Padre Cipriano pra resolver porque ele sabe exorcizar, ele sabe falar umas línguas diferentes, ele é um padre. Então, ele resolveria todos os meus problemas nesse livro. O quarto elemento que você precisa escolher pra criar o seu livro de terror perfeito seria o autor. Eu acabei escolhendo Rafael Montes porque eu adoro os livros dele, eu adoro como ele constrói as suas tramas e então eu acho que ele seria o autor perfeito pra essa minha história. Agora, você precisa escolher um final. Obviamente, né, todo livro tem um final. E eu escolheria o final de Dias Perfeitos. Quem leu vai saber por que que eu escolhi esse final e não seria necessariamente com os personagens que estão aqui, mas seria como esse final acontece. Fica aí no ar, fica aí à vontade de você ler esse livro. Lembrando que todos os links vão estar aqui no box de informações pra comprar esses livros, ok? E por último, você vai ter que escolher a sua trilha sonora. Vai que esse livro é adaptado, vai pro cinema. Você já tem que ter a trilha sonora na sua mente. E eu acabei escolhendo Hellbound Heart, que faz parte, na verdade, da trilha sonora de Hellraiser, que é uma história bem bizarra, bem horripilante, e que tem uma trilha sonora muito incrível. Caso você não conheça essa música, eu vou deixar aqui nesse card pra você dar uma ouvidinha e pensar aí no meu lugar que eu escolhi, no meu demônio, na minha entidade que eu escolhi também. E é isso. Bom, essa é uma tag que eu curti muito fazer. Eu espero que você faça também. Caso você não queira fazer no seu Instagram, no seu YouTube ou no seu Facebook, faz aqui nos comentários. Coloca aí qual seria o lugar que a sua história passaria, quem seria o autor, enfim. Responde a tag aqui nos comentários que eu quero muito saber. E caso você queira fazer em vídeo, sinta-se à vontade e me marca porque eu quero assistir, ok? Então é isso. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita pra gente continuar esse bate-papo sobre livros. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!